Para ser feita, ela precisa de gente, ela precisa de dinheiro e ela precisa de tempo. Para ter gente, é preciso que a ciência atraia os jovens, é preciso que os jovens, principalmente os jovens da classe trabalhadora, sintam que há nela perspectiva. Há também a necessidade de que esses jovens tenham apoio através de bolsa, ao longo de toda a sua formação, para ter garantido o seu sustento. Logo após o golpe de Estado de 2016, o governo e o Congresso aprovaram, apesar de todos os protestos, a Emenda Constitucional 95, que cortou recursos da saúde, da educação, ciência, tecnologia, e os congelou por 20 anos. Nesse momento de pandemia, esses recursos fazem muita falta. No momento, nós estamos vivendo sob um governo obscurantista, apoiado por pessoas obscurantistas, que não desejam discussão das ideias, não se abrem ao outro, nem às diferenças. Nesse contexto, a ciência passa a ser uma inimiga para esses grupos, porque ela joga luz sobre as questões. E o governo passa, então, a cortar recursos das universidades públicas, passa a cortar bolsa de estudo dos alunos de graduação, mestrado e doutorado. Nós estamos, então, diante de um grande desafio. A ciência nos possibilita perder o medo do passado, do presente e do futuro. Como nos diz o poeta Mia Couto, há quem tenha medo, que o medo acabe. Pelo fim, pela revogação da Emenda Constitucional 95.